E nós entramos no mês de maio, né gente? É o Maio Laranja, nós vamos falar agora, que é um mês voltado para conscientização, para campanhas de prevenção contra o abuso e a exploração sexual infantil. Para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre este mês, sobre as ações que vão acontecer aqui na cidade, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a assistente social Graziele de Paula Menezes, é a nossa entrevistada do dia, para a gente falar um pouquinho sobre o Maio Laranja. Bom dia, Graziele, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, bom dia a todos. A gente que agradece é o espaço, a oportunidade, a gente está falando dessa campanha tão importante para o nosso município. Vamos falar um pouquinho sobre esse Maio Laranja, né? Quais são as ações que estão previstas aqui para Três Lagoas? O porquê Maio Laranja? Sim, é lembrando que o Maio Laranja é um mês de combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes, né? Ela é uma campanha de nível nacional, onde todos os municípios e estados se mobilizam para fazer ações, né? Desenvolver ações de combate e informação a essa violência que atinge, infelizmente, em muitas das nossas crianças e adolescentes. Bom, e aqui em Três Lagoas, quais são as ações que estão previstas? Bom, nós já estamos em andamento com algumas. Então, por exemplo, a nossa equipe tem feito parceria com as unidades básicas de saúde, entregando panfletos para as agentes, estar informando a sua população atendida. Nós também, nesse último final de semana, participamos de um evento que teve em relação à pesca, com uma banquinha lá também divulgando o nosso trabalho, entregando panfletos, trabalhando com os pais, passando essas informações. A gente também tem desenvolvido palestras nas escolas, né? Nos centros de referência de assistência social, que são os CRAs. E aí, futuramente, a gente também tem mais duas ações aí para a gente estar desenvolvendo, que é estar indo fazer uma abordagem na parada de descanso dos caminhoneiros, bem como fazer um passeio ciclístico, né? Para estar mobilizando, estar ressaltando junto à população a importância de todo o apoio, de todo o envolvimento da população na ação. E aqui em Três Lagoas, como que nós estamos em relação aos casos de abuso sexual infantil? Infelizmente, aqui em Três Lagoas, anualmente, a gente tem em média de 100 atendimentos no CREAS de vítimas, né? Crianças e adolescentes de violência sexual. Então, até o momento, a gente tem em torno de umas 20 vítimas já atendidas no CREAS. E aí, a gente sabe que esse número, até o final do ano, né? Infelizmente, ele tende a aumentar. E, geralmente, esses casos acontecem o quê? Com pessoas da família, com pessoas desconhecidas? E qual que é a faixa etária, geralmente, que as crianças são abusadas em Três Lagoas? Então, a maioria dos abusos, eles são praticados por pessoas que têm vínculo com essa vítima. E a maioria desse vínculo, realmente, é familiar. Eles têm, de alguma forma, alguma relação íntima com a vítima e a sua família. A gente entende que eles preferem vítimas com esse vínculo, porque é mais fácil para controlar o ambiente, os horários para praticar o abuso sexual, bem como manter, abusando a criança, por poder também ameaçá-la, exercer um pouco mais de domínio sobre toda a situação. Vem crescendo o número em Três Lagoas de casos? A gente sempre mantém uma média, não é? Só que, assim, nós entendemos o quê? Há uma subnotificação. Então, assim, os casos que chegam para a rede, quando eu falo rede, são para os vários órgãos aí do sistema de garantir direitos da criança e do adolescente, nós entendemos que são números muito baixos. Por isso, até a relevância da campanha, porque, através das denúncias, a gente consegue alcançar essas vítimas, né? E aí, minimizar esses números. Então, assim, a gente mantém uma média, só que nós sabemos que o número de vítimas é muito maior. E quais são os procedimentos adotados, quando uma criança ou adolescente sofre algum tipo de abuso? Ah, tá. A primeira coisa é acolher essa vítima. Infelizmente, nós temos ainda muitos casos onde a família, ou às vezes a própria sociedade, tende a ofender ou até mesmo a acusar a vítima, né? De ser a responsável pela situação de violência que ocorreu. Então, o primeiro passo é acolher essa vítima, é ouvir quando ela quiser falar. Não é insistir para que ela conte e reconte a história, não é ir em rede social, ficar expondo ela, mas é acolher, após essa acolhida, estar procurando os órgãos competentes para fazer a denúncia. E daí, no caso, são as delegacias, também tem os conselhos tutelares, né? Falando no âmbito nacional, né? Para poder estar orientando. Então, assim, acolher, denunciar, afastar essa criança, lutar para afastar essa criança o mais rápido possível desse abusador. E também, né? A gente sempre acha relevante a família estar aberta para um atendimento, para atendimentos, né? Tanto no CREAS, como também na saúde. Por quê? Às vezes a gente pensa que vai dar conta de lidar com a situação, porque, ah, eu já fui abusada, eu dei conta de resolver isso, então a minha filha, o meu filho vai conseguir superar. Não, não é assim. A gente precisa de um apoio técnico especializado, Então, as famílias e as vítimas, elas precisam ser atendidas por assistentes sociais, por psicólogos, também sendo o caso, ser atendidas, né? Pela saúde, através aí de terapias e outros trabalhos. Porque o abuso sexual, ele acaba atingindo diversas áreas da vítima, não apenas da vítima, mas como também da sua família e da própria comunidade. E isso precisa ser devidamente acompanhado e tratado. Certo. Se alguém, então, tem alguma denúncia, sabe de algum caso, as pessoas podem ligar para onde, é anônimo? Isso. Então, existem alguns canais. A pessoa pode estar fazendo essa denúncia de forma anônima, através do Disque 100, o que pode ser feito através de um telefone e também através de um canal aí de internet. Outra coisa, se ela tiver, às vezes, um receio, uma dificuldade, ela pode estar procurando o conselho tutelar, pode ir diretamente a uma delegacia. A gente... Perdão. Tem muitos casos que as crianças acabam denunciando na escola ou, às vezes, em um projetinho em que elas se frequentam, porque é o lugar, o local que elas se sentem mais seguras, não é? Então, assim, canais para denúncia, a gente tem alguns, mas receber todos os serviços da rede, eles estão aptos, né? Para receber essa denúncia e fazer a orientação quando for necessário. É importante, então, que os pais, as mães, fiquem atentos, né? O comportamento dos filhos, nas escolas também, né? Os professores têm um papel importante nesse processo, né? Sim, é relevante, né? Cada um aí conhecer muito bem a sua criança, porque a vítima de abuso sexual nem sempre ela vai se sentir segura para estar falando, olha, eu estou sendo violentada. Então, ela, né, geralmente muda o seu comportamento, ela tem uma alteração de humor. Às vezes, se é uma criança muito pequena, ela vai ter uma regressão na fala. Então, se era uma criança muito falante, muito agitada, animada, feliz, ela vai começar a voltar a ter uma fala bem mais infantil. Às vezes, ela vai começar a fazer xixi na cama, vai se retrair muito mais, vai sentir medo de determinados locais ou está próximo de determinados gêneros de pessoas. Então, assim, é primordial a atenção às crianças. E a gente não pode simplesmente ignorá-las, né? A gente entende que na correria do dia a dia, às vezes, os pais estão muito cansados, chegam em casa, entregam o celular para o filho. Só que é necessário ter, fortalecer uma convivência para você, de fato, conseguir ver os sinais da situação de violência. Tá certo, Graziele. A gente quer agradecer pela tua presença, né? Deixar os microfones abertos aí para as suas considerações finais. Em nome aí da Prefeitura, da Secretaria de Assistência e do CREES, nós que agradecemos essa oportunidade de estar falando sobre um tema tão relevante. E contamos com toda a população, né? Nas ações, não somente no mês de maio, mas em todo o decorrer do ano. Porque a responsabilidade, né? de estar socorrendo, protegendo as crianças, não é apenas da família e do Estado. Ela é do Estado, ela é da família, da sociedade e da comunidade também daqui de Três Lagoas.